E tem novidade no caso da morte dos quatro jovens em Balneário Camboriú, foi adiado o interrogatório do dono da mecânica onde o carro de luxo foi alterado em Goiás. A Juliana Senne conta pra gente qual é o motivo. Bom dia, Juliana. Oi, Lucas. Bom dia também pra você, pra todos que nos acompanham. Tanto a defesa do empresário que é dono dessa oficina, que não fica aqui em Santa Catarina, mas lá em Goiás, e que fez as modificações nessa BMW, onde os jovens estavam e acabaram morrendo, quanto o próprio delegado responsável pelo caso, o delegado Vicente de Assis Mesquita Soares, da DIC, pediram o adiamento desse interrogatório. O delegado Vicente espera aí mais laudos que devem ser anexados no processo. Já a defesa também pediu aí esse atraso, exatamente porque quer ter acesso ao inquérito policial, as informações que constam ali, e também ao lado da perícia que saiu na semana passada, né? O interrogatório estava marcado pra acontecer na última segunda-feira agora, dia 15. De acordo com o Davi Soares, que é o advogado do dono da oficina, O estabelecimento terceirizava muitos serviços, e um desses casos teria sido essa BMW, que é alvo desse inquérito. A última vez que atendeu o cliente desse caso, segundo a defesa, foi há sete meses, e por isso a defesa pede formalmente o cancelamento da oitiva pra tomar conhecimento dos autos, e também pra fazer essa relação aí do que está na perícia, porque a justificativa ali, principal da defesa, é que houve um tempo muito grande de diferença desse incidente pra customização dessa BMW, né? Um prazo aí de sete meses, que é considerado pela defesa bastante longo. O pedido de adidamento da audiência seria pra analisar toda essa situação, e além disso a terceirização não foi feita só nessa oficina, então também tem essa avaliação. O carro não foi customizado somente na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, tendo passado por outros locais, então essa relação com essas modificações em outros locais também precisam ser avaliados ali antes que haja esse interrogatório de acordo com a defesa. O dono da oficina de Aparecida de Goiânia, ele já havia sido ouvido como testemunha, e agora ele passa a ser interrogado, então, né? E pode responder por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. A causa das mortes, a gente lembra desses quatro jovens, foi monóxido de carbono, né? A intoxicação exatamente por causa de uma modificação numa peça e que acabou vazando esse gás pra dentro do carro por meio do ar-condicionado. Essa customização teria modificado essa peça e houve uma falha fazendo com que esse gás ele acabasse entrando no veículo, né? A gente lembra que esses quatro jovens, então, morreram logo depois do carro parar ali na rodoviária de Balneário Camboriú, depois do Réveillon. Eles passaram mal. A princípio, tinham relatado que poderia ser por causa da ingestão de um cachorro quente. Essa hipótese logo foi descartada. No fim da semana passada, a perícia apresentou ali todos os laudos que comprovaram que realmente essa peça deu defeito, né? Apresentou defeito e que poderia e que era, então, a causa da morte desses jovens. A gente aguarda agora pra ver como é que fica a situação nas próximas semanas porque, por enquanto, não tem uma nova data prevista pra esse interrogatório. Volto com vocês. Obrigado, Juliana.